Bom, sem perder tempo, você mandou o zap aqui pra gente? Mandou a sua foto? É? Olha, tá o número aí na tela, 99730-7493, 9730-7493. Manda pra cá a sua foto, fica de olho, porque tá na hora de você aparecer aqui no telão do Bem na Hora, tá? É a sua hora. Vamos lá? Vamos começar? E a gente começa, a gente começa com a participação da Juliane, ela é de Penápolis. Está aí a Juliane, um beijão pra você, Juliane. Tá toda bonita aí na foto, linda. Agora tem uma foto que a Rosemary de Tracena mandou pro nosso zap, ou Rosemary. Ela mandou aqui, a da Missa de Corpus Christi, que foi na semana passada lá em Tracena. Aí ela mandou essa foto pra gente, bonito, tudo muito lindo aí. Obrigado, viu, Rose? Obrigado. Pode colocar a foto da Tayla e da filha dela, a Thalia. As duas moram em Guararapes. Olha que foto linda. Que mais, gente, que a gente tem? Ó, a do Gabriel. O Gabriel tá aí com a família. Cadê o Gabriel? O Gabriel está com a família. Eles são, sabe de onde? Sabe de onde? De Lucélia, ali pertinho de Alamantina. Que bom, vendo a gente. Agora, olha que elegante o Eduard. Olha só. Tá aí todo... Nossa! Ó, a pose do Eduard. Muito lindo. Ele é de Pauliceia. E foi o papai Éder que mandou a sua foto, viu? Ele que mandou aqui pra gente. Vamos agora pra Mendonça. É de Mendonça a foto da Nicole. A Nicole, essa fofura que você tá vendo aí. Como criança faz bem pra gente, não é verdade? Olha só, muito linda. E agora tem a Mayura, que mandou uma foto com a filha Thalia. Mayura com a Thalia. As duas assistem o Bem na Hora, na cidade de Zacarias. Aproveitar pra mandar um abraço pra todos aí de Zacarias. Prepara os parabéns aí. Na semana passada foi aniversário da Vitória. Ela completou 18 anos. Parabéns, viu Vitória? Ela é de presidente prudente. Muitas felicidades pra você. Agora o nome é parecido. É a Maria Vitória. Ela tem 11 anos e mora em Presidente Pitácio. Tá na foto aí. Linda como sempre. Beijão, viu Maria Vitória? E quem não perde o Bem na Hora é essa família de Rio Preto. A Gabriela, o Vander e o Wesley. Estão todos aí na foto. Não perde o Bem na Hora de jeito nenhum. Mandaram uma foto aqui pra gente. E a gente curte muito. Pode continuar mandando. 18 9 97 30 7 4 9 3. Está aí no rodapé da sua TV. É só você disparar aqui pra gente o seu S pelo SBT Zap.